DJ César Silva Mixagens 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 DJ César Silva A CIDADE NO BRASIL 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 A cada hora que você pôde, meu phone me faz saber quando ele é livre, sempre ok, jamais não questione. Não há sentimento, não há desfile, não há desfile à dar. Sempre que você tem a desfile, a satisfação é garantir. Casanova, você tem o corpo e tudo isso, você vai ter uma voz. Casanova, a cada hora que você pôde, você vai ter uma voz. Casanova, você tem o corpo, baby, você vai ter tudo, baby, você vai ter tudo. Casanova, você será sempre um pequeno, pequeno, pequeno. Casanova, Casanova. Casanova, eu se esqueço. Casanova, ele está certinho, ele é久保. Vou levar como eles são meninas. Agora em meu jardim seco. Oh, volonté, je te le prêterai Pour un week-end ou un lundi Mais pour rien au monde, je te l'échangerai Il a mis tellement de piment dans ma vie Casimova, tu donnes ton corps et ton tes atouts Je n'ai plus Casimova Un chacron des goutons et je savoue C'est le week-end ou un lundi Casimova, tu te l'attends, baby, 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 baby Casimova, tu seras toujours, petit voyou, petit voyou Il n'y a pas de mal à faire du bien, donc, baby, 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 baby Sonne toutes les alarmes et faune toutes les heures Si tu le désires, baby, big shot Sur un carré où tu l'échottes Lors quelques heures, on analyse le stock Baby, don't cool, reste mon petit voyou, ma femme Mon tout, mon tout, mon tout Que tu s'efforce, tout Des airs de ventes et tu sais mettre à l'est, la lady Je dis, je dis de lui, je dis de l'exemple Mon tout, mon tout, mon tout, mon tout, mon tout Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música